Gente, olha a força desse elefante. Gente, ele tá tomando árvores. Vocês têm noção de isso? Vocês já tentaram empurrar a árvore? Ela mal mexe, meu filho. Ele derrubou a árvore no chão. Assim, ó. Com a cabeça. Ai, gente, que fofinho. Olha o jeito que esse bebê anda, cara. O bebê sempre é um jeito diferente de andar, sabe? A minha filha andava só com uma perninha. Quando eu era bebezinha. Como é que a pessoa consegue desenhar duas coisas? Mas eu tava desenhando aqui o Steve do Stern de Tentos e a Onze. Gente, olha essa mamadeira que mágica, gente. Que você derrama o pó ali e depois só chacoala. Gente, isso é vida. Eu preciso de uma dessas, gente. Olha o da rua. Que jogo doido é esse, gente? Que que é isso, cara? Que que... Que palhaçada é essa? Que que é isso? Olá, gente. É mãozinha do Homem-Aranha. Será que solta a T? Vai soltar a T, quer ver? Ah, não. É um negocinho de... Gente do céu. Olha o Vendaval arrancando um telhado ali. Nossa. Quem tiver embaixo? Ixi, maria caiu em cima, hein? Mas como alguém consegue fazer um quadro tão lindo desse jeito? Não, gente. Isso daí é muito perfeito. Nossa, deve demorar isso daí, gente. Mas que lindo. Nossa, eu queria um quadro desse. Jesus do céu. Também deve ser caro o quadro, mas não me importava de pagar, porque o trabalho que deve dar, mas também se for muito além do salário que a gente tem dado, se for abaixo do salário mínimo. Ou se dá pra dividir aí dez vezes no cartão, a gente dá um jeito, né? Que é muito lindo. Eu quero um desse. Eu quero um desse.